O item 11, processo 48.500, 32.00, 2013, 32. Pedido de adequação do tratamento relativo à verificação de índices, disponibilidade superior ao utilizado no cálculo da garantia física da UPE Porto do Itacui, desde a entrada em operação comercial do empreendimento, de modo a refletir o disposto na subcláusula 6.2.1 dos contratos de comercialização do ambiente regulado, resultantes do leilão nº 1 de 2007. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. Senhores diretores, se não houve objeção, passo direto ao dispositivo. Essa discussão é análoga à discussão anterior. Serão as duas usinas térmicas que participaram do leilão nº 1 de 2007. Seria, então, a Porto do P101 e a Porto do Itaqui, mesma discussão de como apurar a disponibilidade. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00, 32.00, 2013, de 32.00, voto por. declarar a perda de objeto do pedido de adequação do tratamento relativo à verificação de disponibilidade superior utilizada no cálculo de garantia física da UTE Porto do Itaqui, em face do provimento judicial de mérito. determinar a CCE que recalcule os ressarcimento devidos pela UTE Porto do Itaqui pela apuração de indisponibilidade desde o início da operação comercial de unidades geradoras, considerando a janela móvel de 60 meses. indeferir o pedido de recalco da NG indisponível e a determinação já foi feita na instrução anterior, a SEM e a SRG, que tratam, então, a questão do fator do FID para a UTE. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por declarar a perda do objeto do pedido de adequação do tratamento relativo à verificação de disponibilidade superior ao utilizado no cálculo da garantia física da UTE Porto do Itaqui, em face do provimento judicial do mérito. Determinar a CCE que recalcule os ressarcimento devidos pela UTE Porto do Itaqui pela apuração de disponibilidade desde o início da operação comercial de suas unidades geradoras, considerado a janela móvel de 60 meses. Indeferir o pedido de recalco da NG indisponível, de acordo com a equação existente nas regras de comercialização aprovada pela Resolução 223-2006 e a determinação que já foi feita no outro processo. Próximo item.